Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo de raspadinhas. Hoje estou trazendo essa aqui, uma raspadinha grande, é uma fortuna, vamos ver se a gente tem aqui uma fortuna, se a gente tem o prejuízo de uma fortuna, porque o preço dela, 15 euros pessoal, vamos lá ver então, vamos começar a raspar, essa raspadinha é uma raspadinha boa, porque tem aqui 5 oportunidades de você ganhar, 5 jogos diferentes, tem aqui os bônus, 4 bônus, você pode ganhar 20, 50, 100, 200 e tem aqui ainda os outros prêmios que pode raspar no jogo principal, e eu até hoje nunca vi ninguém aqui ganhar ou 100 ou 200 dessa dos bônus, será que vamos ser os primeiros hoje? Vamos lá, vamos estar testando a nossa sorte hoje, vamos dar um zoom aqui para a gente começar aqui, vamos começar raspando o de 200, vamos raspar o de 200, será que a gente tem aqui um 2? Temos um 2, temos um 2, ih já não é 0, já sei, 210, 210 não dá nada, vamos do 100, 110, também não pessoal, também não foi dessa vez, e os 50? Ah, ah, será que temos um zerinho aqui? Será que temos um zerinho aqui, cadê? Ih, não tem não pessoal, 55, e o 20, será que nós temos 20? Ou temos 25? Ou temos 25? Temos 20 pessoal, ah, 20, 20, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, não tivemos não. Ó pessoal, no jogo bônus aqui não tivemos nada, né? Os 4 bônus, agora vamos para cá, vamos ver aqui nesse jogo aqui, a gente tem aqui 6 números da sorte, que são eles, esse aqui ó, o 18, o 43, o 64, o 16, o 22, e o 42. Ou seja, temos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, vamos ver? Os nossos números são, aqui, nós temos o que aqui? Ah, lembrando que a gente ainda tem aqui pessoal, a gente achar a notinha, a gente ganha em dobro o valor do prêmio, se a gente achar o diamante ganha 200, se a gente achar esse saquinho de dinheiro ganha todos os prêmios, bora? Agora, aqui, o que que nós temos? O 9, com o 9 nós não temos nada, temos só 6, 7, 8, é 2, 3, 4, 6, 7, 8. No 9 nós tínhamos 49, 2, 3, 4, 6, 7, 8, aqui. É, 1 também não temos, 61, 61, tínhamos aqui 100 mil, que nós tínhamos 20. Depois, aqui em cima nós temos 0, 0 não temos nada, era o 60, com 15, depois aqui, 2, pode ser o 22, pode ser o 22, será que não é? Depois, outro 2, ó, o outro 2, depois aqui em cima, 8, pode ser o 18, aqui, bom seria se a gente achasse pessoal, era uma notinha daqui, 7, ó, temos o 7, depois nós temos aqui, outro 2, epa, esse a gente tá ficando bom, tanto 2, outro 7, 47, será que é? aqui, 4, pode ser o 4 também, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, depois nós temos o 8, aqui, 1, 1 não, é o 31, passei, aqui desse lado, o que que a gente tem? O 6, que pode ser o 6, 7, 8, a gente não acha uma notinha daquela pessoal, ó, 6, 7, agora é o 8, será que é o 8? Outro 2, pessoal, outro 2, tá bom, tá nos deixando, outro 6, 1, 1, 1, que não serve pra nada, é o 11, pra 200 euros, depois nós temos outro 1, é o 51, com 100 euros, aqui desse lado, o que que nós temos aqui, 1, 3, pode ser o 43, vamos ver se é o 43 aqui, será que é, não, 33, com 200 euros, aqui, o 6, que é o 6, 7, 8, será que é o 16, será que é o 16, ah, pra quantos euros, pra 200 euros, não, 26, não, aqui agora nós temos 1, 9, 9 nós não temos, é 6, 7, 8, 29, 10 mil euros, depois aqui nós temos o que, outro 6, será que é o 16, 26, 26 nós já temos, vamos raspar esse 6 aqui, ver se nós precisamos, do 16, será que temos um 16, temos um 46, com 100, aqui tem outro 6, 56, com 20, e agora temos outro 6 aqui, temos outro 6 ali, mas vamos raspar aqui, pra ver aqui, o que que nós temos, um 9, 39, com 50, e um 8, mais um 8 ali, e aqui que tem um 6, será que é um 16, 46, 26, vai ver que é 36, será, 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 não, 66, com 1 milhão, então, 6 já não deram, vamos, é, 2, 3 e 4, cadê o 2, 3 e 4, 2, nós precisamos do que, 22, 22, será que temos aqui, não, temos um 12, com 200, aqui, 62, com 10 mil, outro 2 aqui, 52, com 50, aqui, 32, os dois saíram tudo, pessoal, com 50, e não tivemos prêmio, 2, o 3, cadê, será que nós temos algum 3 aqui, 2, 3 e 4, 2, 3 e 4, 2, 3 e 4, não, não temos, 3, 1, 3 tinha 33, mas temos o 4, será que é um 64, vamos ver, não, 34, com 15, 34, com 15, e o euro não saiu, agora o que que nós temos, o 6, o 7, o 8, vamos lá ver, então, temos 1, 8, 2, 8, 3, 8, e o 7, temos 1, 2, 3, 3, 7, 3, 7, 3, 8, é, 3, 7, 3, 8, vamos primeiro no 7, então, nós precisamos do 47, que era para 20 euros, temos aqui o 17, não, depois aqui é para 15 euros, temos o 27, não é o 27, pessoal, 47, está precisando, e aí, aqui, é um prêmio para, ixi, ixi, para 1 milhão de euros, e é o 57, pessoal, passou perto, até assustei, portanto, o 7, não deu, vamos ver aqui, temos os 8, no 8, nós precisamos do 18, tem um prêmio de mil, e é o 28, depois, aqui, para um prêmio de 10 mil de novo, e é o 68, e aqui, o último número é o 38, que seria para um prêmio de 50 euros, portanto, pessoal, raspadinha, sem prêmio, uma fortuna de prejuízo, uma fortuna de prejuízo, e não tivemos prêmio, vamos raspar uma raspadinha aqui, que eu ganhei também agora, para raspar, vamos ver aqui, essa aqui, é o joker, nunca raspei essa raspadinha ainda, e tem aqui um prêmio também ganhar tudo, aqui, tem os números da sorte, depois tem os seus números, mas se você encontrar aqui, os números, ganhar tudo, eu acho que você ganha tudo, né, cadê, raspe a área do jogo, se um ou mais de seus símbolos for igual ao dos números, da sorte, ganha a quantia, indicados abaixo dos seus números, raspe o joker, ganhar tudo, se encontrar o símbolo, ah, se encontrar o joker, o coringuinha, a gente ganha tudo, vamos ver se a gente tem o coringa aqui no joker, vamos ver, o que a gente tem aqui, não, temos um cofre, os números da sorte são 17 e 29, e os nossos números são, vamos ver se a gente encontra aqui, o 17 e o 29, temos o 13, temos o 18, temos o 22, temos o 25, com 2 mil, embaixo, temos o 29, temos o 21, temos o 31, com 10, temos o 20, com 40, e temos o 19, com 20 mil, pessoal, só foi número grande, só o 5, né, mas o prêmio, com certeza, com uma raspadinha, custa 2 euros, será o que? Deve ser 2 euros, vamos ver se a gente encontra as letras, letra D, letra D, não sei se letra D que é, vamos ver, prêmio é D, é, é, podia ser 10 euros, podia ser 10 euros, 2 euros, tá bom, 2 euros, tá bom fazer o que, né, é assim, raspadinha, portanto, com o prêmiozinho do joker, então sai o joker aqui de 2 euros, é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, dê o seu joinha, se não for inscrito, se inscreva no canal, obrigado a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, com mais prêmio, pessoal, mais prêmio.